Você e seu irmão vão passar uma semana na casa dos seus avós que você nunca conheceu, porém coisas estranhas começam a acontecer, fazendo você desconfiar da atitude dos velhinhos. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar os irmãos Becca e Tyler e eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar a visita. Começamos vendo a mãe dos irmãos, Loretta Jameson, dando uma entrevista para sua filha Becca, que sonha em ser diretora e contando sobre a relação conturbada que tinha com os pais. Após fugir de casa com o namorado aos 19 anos, desde então passaram-se 15 anos que ela não os vê. No entanto, o casal encontrou a filha através da internet, Loretta investigou a vida deles e descobriu que os dois trabalham aconselhando pessoas. Becca achava que aquela era uma ótima oportunidade para fazer um documentário e ela e o irmão resolveram que queriam conhecer os avós, combinando assim de passar uma semana com eles. No final da entrevista, Loretta disse que fez algo antes de fugir de casa, que ela não gostaria de falar, mas se Becca quisesse perguntar para os avós e eles estivessem dispostos a responder, esse era um direito deles. Em seguida, a mulher arruma as malas dos filhos, então os vemos dentro do carro, onde somos apresentados a Tyler, o outro filho de Loretta, um jovem que sonha em ser rapper e possui pavor de germes. Eles chegam na estação de trem, os jovens se despedem da mãe e embarcam na viagem. E você sabe quem mais está em uma viagem? O viajante que teve sua irmã capturada e seus poderes selados por uma deusa desconhecida. Agora ele está preso no continente de Teyvat, e o que você faria para conseguir encontrar a sua irmã? No mundo mágico de Genshin Impact, você pode explorar incontáveis lugares. Sendo um RPG de ação de mundo aberto, você vai conseguir escalar, nadar e até mesmo pairar pelos céus nas mais diversas regiões do jogo, que inclusive é disponível para PC, Android, iOS, Playstation 4 e 5. E você também pode controlar um dos 7 elementos naturais para enfrentar os seus inimigos. E agora com o novo conteúdo da atualização 2.6, Zephyrus do Jardim Violeta, você terá mais um novo local para explorar. O Despenhadeiro, um lugar estonteante, que também conta com um subterrâneo obscuro. Onde você irá precisar usar o novo dispositivo chamado Condutor de Pedra Lumen, para iluminar a escuridão à sua frente. E para ajudar na sua exploração, um novo personagem irá chegar ao mundo de Genshin Impact. Kamisato Ayato, o chefe do clã Kamisato. Um cara inteligente e estrategista, Ayato luta para manter tudo em ordem. Mas não se engane, ele não deve ser subestimado, pois seu controle do elemento água o faz um guerreiro muito poderoso. Além disso, Kamisato Ayaka, a explosão da neve do inverno, irá retornar para o mundo de Genshin Impact. A espadachinha é extremamente precisa e imortal com sua espada. E mesmo dominando a arte Kamisato Tachijutsu, ela nunca parou de treinar rigorosamente para poder proteger o seu clã. Novos eventos também chegarão nessa atualização. Como o Cores do Jardim Violeta. Um festival que acontece em Inazuma, onde você poderá participar de quatro jogos diferentes. Como o duelo de lâminas solitárias, onde você irá testar suas habilidades de luta. Provavelmente Ayaka deve se dar bem nesse evento, hein? Mas se você é mais pacífico, com certeza você vai curtir o evento Sabores Ocidentais. Onde sua habilidade culinária será colocada à prova. Você irá desbloquear novas receitas ao longo do evento. E até mesmo poderá convidar outros personagens para experimentar seus pratos e garantir mais XP de companheirismo. Muitos novos desafios ainda estão por vir. E você precisará usar as melhores armas e habilidades para avançar no jogo. Lumine, a irmã do viajante, ainda está desaparecida. Mas ela é um guerreiro sagaz e traçará a melhor estratégia para encontrar e salvar sua irmã. Muito obrigado Genshin Impact por patrocinar esse vídeo. Quem mais ficou curioso para essa nova atualização? Então usem o link na descrição para baixar Genshin Impact e começar essa aventura de fantasia agora. Após baixar Genshin Impact, Tyler e Becca já estão acomodados no trem. Aqui nós já temos um problema. Que tipo de mãe manda os filhos sozinhos para conhecerem os avós pela primeira vez? Sem que eles tenham visto pelo menos uma foto dos dois. Ou até mesmo falado com eles por chamada de vídeo para combinar tudo e checar por questão de segurança. Ainda mais que Loretta está há anos sem falar com os pais. Nessa hora, um funcionário do trem se aproxima e pede para que mostrem as passagens. O homem então percebe que está sendo filmado. Fala que foi um ator e começa a atuar para a câmera. Mas Becca diz que vai desligar pois a bateria do equipamento está acabando. Momentos depois vemos o bilheteiro e Tyler fazendo um rap. Pois o garoto achava que tinha talento. Assim que essa tortura acaba, os jovens desembarcam na cidade de Mansonville. No estado americano da Pensilvânia. E encontram os avós que seguravam uma placa para que os netos os identificassem. Becca então apresenta a Nana à avó. E comenta sobre a idosa ter os mesmos olhos que ela e ser uma boa cozinheira. Porém aquele pote está fechado. Então Becca apenas está chutando isso. Se a velhinha cozinhar mal, eles terão uma semana nada agradável pela frente. Ou Becca comeu o biscoito e esqueceu de gravar. Depois ela apresenta Pop Pop, o avô, que é um fazendeiro. Mais tarde, eles chegam na fazenda dos avós. Um local no meio do nada. Onde não tem nem sinal de telefone. E Becca continua a gravar seu documentário. Mostrando os lugares em que sua mãe cresceu. Inclusive falando de um relógio que sua mãe comentou. O que é estranho é ela saber como o relógio deveria aparecer. Mas saber como os avós eram fisicamente é algo impossível. A mãe deles nem precisava mostrar uma foto. Apenas uma descrição já seria o suficiente. O que não é algo muito difícil. Em seguida, os irmãos se reúnem na cozinha com a avó para um lanche. E temos mais uma sessão torturante. De Tyler tentando fazer mais um rap. E aqui se vão mais alguns segundos preciosos da minha vida que nunca mais vão voltar. Depois, as crianças vão conhecer o quarto onde irão dormir. E escolhem suas camas através do jogo pedra, papel e tesoura. Logo, Poppy aparece. Diz para eles não irem ao porão, pois lá tinha muito mofo. E não queria que os netos ficassem doentes. Ok, eu sei que eles são crianças. Mas se você conhece o mínimo sobre o mofo, saberia que é muito complicado viver em um lugar assim. Pois o mofo pode causar complicações respiratórias bem sérias para as pessoas. Raramente é fatal, mas o mofo produz toxinas que você vai querer ficar bem longe. Além de que, o mofo pode acabar prejudicando a fundação da casa, caso ela for de madeira. E causar um acidente com o tempo. Em seguida, os irmãos desfazem as malas e usam o notebook para falar com a mãe. Através de uma internet via cabo. É meio estranho os velhinhos terem internet e não terem um mundo em Wi-Fi. Mesmo que seja em 2015, isso não era algo muito incomum. Loretta os questiona onde estão seus pais no momento. E Becca responde que estão do lado de fora, próximos ao galinheiro. Nessa hora, ela poderia mandar um vídeo para a mãe do momento em que eles conhecem os avós. Mesmo que Loretta não falasse com os pais, ela deve estar um pouco curiosa de como eles estão após o passar dos anos. Depois, a mulher pergunta se os pais falaram algo sobre ela. E no mesmo instante, diz que prefere não saber. Nessa hora, o namorado dela, com quem irá a um cruzeiro no período em que os filhos estão fora, aparece e ela se despede das crianças. E provavelmente Loretta está concorrendo a algum prêmio de mãe do ano, né? Mandar seus filhos para a casa dos avós sem nem conhecê-los mais direito é muito estranho. 15 anos é muito tempo, galera. Eles poderiam ter mudado completamente a personalidade. Ou até mesmo ter algum plano para ficar com os netos, por acharem que Loretta não é uma boa mãe. E digamos que eles não estariam muito errados se pensassem assim. A seguir, os dois voltam ao quarto. Beck entrega uma segunda câmera a Tyler e lhe diz para filmar apenas os momentos em que o garoto aparece como participante. Logo a seguir, vemos o menino fazendo graça com a câmera do lado de fora. Quando vê seu avô andando em direção a um galpão e o chama, mas é ignorado. O velho entra no galpão e sai momentos depois. Tyler o chama novamente. E dessa vez, Pop se vira, olha para o rapaz, mas vai embora sem falar nada. Deixando o jovem curioso sobre o que tinha lá dentro. À noite, Beck está editando as filmagens do dia, enquanto seu irmão faz abdominais. Na hora em que Pop aparece e avisa que a hora de dormir é às 9h30. Os irmãos ficam um pouco desanimados com aquilo. E logo a moça fala que queria mais dos biscoitos que a avó havia feito. Tyler diz para ela ir buscar, mas a adolescente se recusa. Porque já passava das 9h30 e não queria acordar os idosos. No entanto, por volta das 10h20, ela sucumbe à vontade e resolve ir até a cozinha. Ao chegar no topo da escada para o primeiro andar, Becca para para falar com a câmera que levava. E nesse instante, Nana aparece no andar de baixo vomitando descontroladamente. Isso assusta a garota que volta para o quarto apressada e acorda o irmão dizendo que a avó estava passando mal. Tudo bem você se assustar com algo assim, mas voltar para o quarto correndo sem tentar ajudar é meio estranho. Afinal, é sua avó passando mal ali embaixo. No mínimo, eles poderiam tentar ligar para a emergência, mesmo sem sinal nos Estados Unidos, a ligação pode ser completada. Na terça-feira de manhã, Becca e Tyler tomam café da manhã com Nana. E ao acabar, a moça vai até o avô, questionar o que tinha visto na noite anterior. Poppy fala para a neta que a esposa teve apenas um problema de estômago e que já estava melhor. Após isso, Becca vai procurar seu irmão e o encontra escondido embaixo da casa. E sem demora, os dois começam a brincar de pega-pega no local. Durante a brincadeira, a menina se assusta ao ver sua avó vindo em sua direção de forma estranha e tenta fugir dali. Tyler, que estava escondido, também é perseguido pela idosa, que parecia estar possuída. E os dois saem desesperados debaixo da casa. Do lado de fora, Nana aparece sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Diz que vai fazer empadão, dá as costas e sai mostrando parte da retaguarda, deixando os jovens atordoados. Ok, essa senhora é bem ágil para a idade dela. Eu não sei se isso é bom ou preocupante. O fato dela estar debaixo da casa e entrar na brincadeira sem avisar também é um pouco estranho. Eu fiquei só pensando o que iria acontecer se ela alcançasse um dos irmãos. Além disso, em vez de ficar apenas chamando um pelo outro, eu procuraria correr para a saída, gritando para o outro que tinha uma velha louca atrás de mim, só para garantir que todo mundo estava na mesma página. E a Nana sair com a retaguarda à mostra pode ser algum sinal de doença, fazendo com que ela não se preocupe mais com uma parenta para os dois. O que é um grande sinal de que ela não está apta para cuidar de duas crianças por muito tempo. Um pouco mais tarde, Sam, o médico que trabalha com os avós dos jovens, vai até a casa e pede para falar com um casal de idosos, pois os dois deveriam ter sido voluntários há alguns dias, mas não apareceram. Beck informa a ele que Pop e Nana não estavam no momento, e o homem pede para avisar que ele esteve ali e que tinha algumas fofocas para contar e vai embora. E essa garota não é nem um pouco curiosa, se fosse comigo, na mesma hora eu falaria para o cara contar o que tinha acontecido no hospital, e provavelmente ela teria uma bela revelação. Em seguida, vemos Tyler dando uma de espião, tentando descobrir o que havia no galpão. O menino fica de tocaia, enquanto seu avô vai até o depósito, se tranca lá dentro e sai algum tempo depois. Então ele aproveita a deixa, e assim que entra no barraco, repara no mau cheiro. O rapaz procura a fonte do odor e encontra uma pilha de fraldas sujas, o que o faz sair correndo de lá enojado, e provavelmente ele reconheceria esse cheiro assim que abriu a porta, sem precisar ir até o fundo do galpão para confirmar, né? A seguir, Tyler vai até sua avó questionar sobre aquilo, e a idosa conta que Poppy sofria de uma incontinência, e sentia muita vergonha daquilo. Por isso, escondia as fraldas no galpão para posteriormente as queimar no campo, e eu acho que isso não deve fazer muito bem para o meio ambiente. Ela também fala que o jovem deveria estar decepcionado com os avós, pede desculpas e diz que os idosos estão se esforçando, falando que fará um pudim de pão para o jovem, e assim eles ficariam quites. Após isso, Becca aparece se filmando, contando um pouco sobre sua mãe, e posteriormente dentro do carro com Poppy e o irmão, a caminho da escola onde Loretta havia estudado. No meio do percurso, eles passam pelo hospital onde os avós são voluntários, e o velho fala que o casal sempre vai lá às terças e quintas, e que as pessoas do local são gente boa, mas que ninguém cuidava deles. Já na escola, os garotos começam a filmar o documentário, quando Poppy avista um homem do outro lado da rua, diz que ele os estava vigiando, e imediatamente vai até o rapaz e o derruba no chão, o mandando parar de segui-lo. Atordoado, o homem fala que não conhecia a Poppy, e Becca puxa o avô de cima dele. Prontamente, o velho diz que se confundiu, e os três vão embora. Ok, se a avó já não está muito em condições de cuidar dos netos, o avô está parecendo ir para o mesmo rumo. Mostrar esses sinais de confusão e agressividade, pode se tornar um problema futuramente, já que ele pode esquecer que os irmãos são seus netos, e acabar fazendo alguma besteira. Além disso, Becca deixou a câmera filmando em cima de uma poça, quando ela foi tirar o Poppy de cima do cara? Provavelmente, em uma cidade pequena assim, esse tipo de acontecimento vira fofoca instantaneamente, e não demoraria muito para um policial ir conversar com Poppy, para perguntar se estava tudo bem, e qual era o motivo dele ter atacado um cidadão no meio da calçada. À noite, os irmãos acordam ao ouvir o barulho do lado de fora do quarto. Tyler resolve abrir a porta para ver do que se trata, o que geralmente não é uma boa ideia. Eles veem a avó sem roupas arranhando as paredes, e certamente pessoas foram traumatizadas com essa cena. Na manhã de quarta-feira, Becca encontra Poppy se arrumando, e fala sobre o acontecimento da noite anterior. O idoso conta que a esposa foi diagnosticada com o Sam Downing, e que por isso, age de forma esquisita quando o sol se põe. Logo, ele termina de se vestir, e Becca pergunta se ele iria a algum lugar. O velho responde que vai pegar o trem para uma festa fantasia, e ela fala que o avô deve ter se confundido. Então, Poppy fica sem graça e pede desculpas, mostrando que provavelmente ele também tem alguma doença. Em seguida, Becca vai até a cozinha e encontra a avó, que informa que havia derramado massa de biscoito no computador da garota, justamente onde ficava a câmera. Bom, tá na cara que isso foi proposital. Passar a massa apenas na webcam deveria pelo menos deixar suspeitas nos irmãos, de que tinha algo errado. Porém, a Nana não estava muito a fim de estragar o notebook totalmente, pois era só ela derramar a água ou derrubar o notebook no chão. Do lado de fora da casa, Tyler fala para a irmã que algo estranho estava acontecendo, mas a menina ignora dizendo que procurou sobre Sam Downing na internet, e aquilo é normal entre os idosos. Porém, às nove e meia da noite é um horário bem específico. Pesquisando sobre essa doença, ela é comum apenas em idosos com demência ou disfunção cognitiva, associada a outras patologias. E os seus sintomas podem incluir desorientação, confusão, ansiedade, agitação, agressividade verbal e física. E geralmente ela acontece ao final da tarde, ao alheitecer ou à noite. Eu acho que isso aconteceria em horários diversos sem um certo padrão. Talvez trancar a porta do quarto e deixar a chave escondida para evitar que a senhora ficasse andando pela casa ajudaria em algo. Pois como essa doença pode ser parecida com o sonambulismo, a pessoa pode acabar fazendo coisas perigosas contra outras pessoas ou até ela mesmo. Pouco depois, os irmãos falam com sua mãe pelo notebook, porém ela não os vê, já que a câmera estava coberta por massa de biscoito. Loretta conta sobre sua viagem de cruzeiro, e o menino diz sobre as coisas estranhas que estão acontecendo. E Becca o repreende, mas isso não o impede de contar sobre as fraldas sujas, a paranoia de Poppy e sobre Nana passear pelada pela casa. No entanto, a mãe, assim como Becca, desmerece esses acontecimentos. E parece que só o garoto tem um pouco de noção nessa família. Loretta, como a mãe, deveria no mínimo tentar falar com os pais, ou caso tenha contato com algum conhecido por perto, deveria pedir que desse uma checada na situação. Talvez até mesmo entrando em contato com o hospital onde Poppy e Nana trabalhavam para reunir mais informações. Mais tarde, a jovem encontra a avó fumando de uma forma bem suspeita, e posteriormente a ajuda a lavar louça. Durante os afazeres, a moça pergunta sobre sua mãe, mas é ignorada, e a idosa anda até o forno e pede que Becca entre nele para limpá-lo. Reciosa, a menina faz o que ela pediu, enquanto Nana a observa com uma atitude suspeita. E a desculpa de que Becca seria menor e cabia no forno não cola, pois as duas têm a mesma altura. E como Tyler falou antes que tinha suspeitas, pedir para entrar no forno deveria fazer Becca cogitar falar não, já que ela sabe que a velhinha tem algumas confusões mentais. Por sorte, não acontece nada, e logo que a moça termina de limpar, as duas se preparam para gravar uma entrevista para o documentário, com a idosa desfilando um penteado à la bruxa do 71. A menina faz algumas perguntas para a mulher, e quando novamente a questiona sobre Loureira, a idosa surta e diz que não quer mais participar do filme. Então vemos Tyler escondendo uma das câmeras na sala, para gravar as atitudes noturnas dos avós, mas Becca aparece e o impede de fazer aquilo, dizendo que ele só podia filmar momentos em que participasse por questões de ética. Mais tarde, naquela noite, novamente os garotos acordam com um barulho do lado de fora do quarto, e quando Tyler abre a porta, dessa vez eles veem a avó correndo de um lado para o outro, até que em um determinado momento ela começa a se arrastar pelo chão em direção ao quarto deles, e eles se apressam em fechar a porta. Bom, além dessa velha estar correndo igual o Naruto, como eu falei antes, ela é extremamente ágil para a idade dela, então uma fuga à noite definitivamente não é recomendado. Na manhã de quinta-feira, os irmãos e os avós saem para uma caminhada, Becca e Tyler acabam ficando para trás, e o menino começa a correr imitando as atitudes do dia anterior da avó naruteira, no entanto, a velha aparece do nada e o pega fazendo aquilo, porém ignora as atitudes dele e fala que tem uma família de raposas que os dois deveriam ver, então eles a acompanham e a veem parada junto a um poço olhando fixamente para ele. Pouco depois, a aspirante e a diretora fazem uma entrevista com o irmão, onde ela questiona se o menino tinha raiva pelo pai tê-los abandonado, e ele responde que não, mas isso não convence Becca e a adolescente o pressiona. É então que o menino acaba se abrindo, e conta uma história sobre o dia em que estava jogando futebol americano, e seu dever era derrubar o jogador adversário, no entanto, ao chegar o momento ele travou e não conseguiu, em seguida conta que o pai se aproximou dele e o levou embora sem falar nada, Becca questiona se o menino achava que o pai deles tinha ido embora por conta daquilo, e o jovem responde que falando daquele jeito, ela fazia parecer uma coisa idiota. Após isso, os dois vão até o poço onde Nana ficou estática, e Tyler usa um balde para ver se tinha algo ali, mas percebe que tinha apenas água. Depois é a vez de Becca sendo entrevistada, e o irmão faz algumas perguntas, até que a questiona sobre o fato dela nunca se olhar no espelho, desde que o pai foi embora. A menina fica sentida com o questionamento, e então a vemos chorando e dizendo para a câmera, que pensava em usar uma filmagem de seu aniversário quando criança no comentário, no entanto, se recusava a utilizar qualquer material em que o pai aparecesse, pois aquilo seria como perdoá-lo. Só que ela estava falando isso com um vídeo do pai passando ao fundo, e aí aquela filmagem também não seria usada? A seguir, Tyler encontra a Nana parada ao pé da escada, como se estivesse em transe. Isso faz ele novamente tentar alertar a irmã sobre algo estranho estar acontecendo, e fala que os avós deveriam estar escondendo algo no porão, por isso inventaram a história do mofo. Só que a moça continua achando que é paranoia da cabeça dele, e Tyler pede mais uma vez que o deixe colocar a câmera à noite, mas a jovem não responde. Em seguida, Stacy e uma das pessoas que Pop e Nana ajudaram no hospital, aparecem na casa em busca deles, mas novamente eles não estão. Stacy até tenta comentar sobre o que aconteceu no hospital, e que já faz uma semana que os avós não aparecem por lá, mas Beck ignora o que pode ter acontecido e aproveita o momento e pede que a mulher dê um depoimento sobre os avós para o documentário, mas acaba não dando muito certo e ela desiste. Pouco depois, Tyler está na cozinha e ouve um barulho vindo do porão, ele se aproxima para checar e Beck lhe dá um susto. Mais tarde, a menina ouve Nana gargalhando na sala e julga que ela estivesse vendo TV, mas ao chegar lá vê que a mulher está sentada olhando para a parede e rindo sozinha. A garota se aproxima e a mulher para de rir, deseja boa tarde e fala que tinha trevas profundas dentro de si e se sufoca com um lenço. Beck fica desesperada com aquilo, consegue fazer ela parar e pergunta o porquê desse ato, e a idosa responde apenas que era preciso rir para manter as trevas dentro da caverna. Então a jovem cineasta vai até o avô, que está no celeiro com uma espingarda, mas disfarça quando vê a aproximação da jovem, dizendo que estava apenas limpando. E Beck finge não perceber nada, conta sobre a avó e o velho responde que irá até lá vê-la. E as chances disso ser um treino para após finalizarem os irmãos, eles se finalizarem também é bem grande. Em seguida, a adolescente corre até o irmão e eles preparam uma das câmeras para filmar durante a noite. E eu acho que mesmo sendo idosos, é meio difícil você esconder uma câmera desse tamanho. Aqui, ao invés de apenas pensar em colocar a câmera, eles deveriam entrar em contato com a mãe urgentemente, pois Beck havia presenciado duas tentativas dos avós de se finalizarem. Isso por si só já é motivo para procurar ajuda imediatamente, já que estava bem claro que nenhum dos idosos estava bem da cabeça. No entanto, eles não fazem isso. Ao escurecer, os dois irmãos estão no quarto assistindo a um vídeo da mãe no cruzeiro, quando os avós aparecem para desejar boa noite. Pop questiona a eles se estava tudo bem, pois as crianças estavam agindo de um modo estranho e os jovens desconversam. Tyler fecha a porta e começa a ter um ataque, pois tocou na maçaneta sem usar um lenço. Beck então pega um pedaço de papel e diz que estava limpando os germes de sua mão. Depois disso, eles vão dormir e podemos observar a câmera que os dois colocaram na sala mais cedo, filmando Nana enquanto ela abre e fecha a porta do porão repetidas vezes. A seguir, a mulher atravessa a sala, desaparecendo do campo de visão da câmera e aparecendo subitamente na frente da filmadora. Ela pega a câmera e uma faca e segue para o quarto dos netos, onde golpeia a porta deixando os irmãos apavorados. Na sexta-feira de manhã, os dois garotos assistem a filmagem da noite anterior e fica decidido que eles não irão chegar perto dos velhos a não ser que seja necessário. No entanto, Becka fala que ainda precisa deles para conseguir o elixir para sua mãe e Tyler questiona o que era esse elixir, mas a moça não responde. Eu não sei vocês, mas eu pegaria o trem de volta para casa na mesma hora, mesmo que a mãe ainda estivesse no cruzeio. Pois a pessoa com esse tipo de transtorno não está ciente de suas atitudes, podendo vitimar um parente próximo sem compaixão e depois ela nem se lembraria do que fez e o avô parecia incapaz de cuidar adequadamente da esposa, já que também é claro que ele sofre com transtornos. Mais tarde, enquanto Becka e Tyler estão do lado de fora conversando, Poppy aparece e pergunta para eles se estava tudo bem. A moça responde que sim e indaga se o velho gostaria de ser entrevistado. Isso deixa o menino surpreso, pois ela tinha proposto que eles evitassem os avós. Ok, a vontade da garota de conseguir o tal elixir para sua mãe se tornou uma obsessão. Nesse caso, seria mais inteligente dizer que gostaria de fazer a entrevista na cidade, para poderem gravar mais lugares onde a mãe cresceu. Assim, eles teriam uma desculpa para sair daquele local tão afastado e poderiam disfarçadamente procurar algum tipo de ajuda no hospital onde eles trabalhavam ou até mesmo a polícia. E caso eles fossem em um café, os irmãos poderiam tentar pedir ajuda para algum atendente, escrevendo uma mensagem ou um sinal de socorro em um guardanapo, por exemplo. Logo, nós vemos o homem se preparando para ser entrevistado. E assim que tudo está pronto, a jovem o questiona sobre seu trabalho na fábrica de carvão. Poppy começa a falar que trabalhava à noite e costumava ver uma coisa branca correndo por lá, que possuía olhos amarelos e que quando ele contou para as pessoas ninguém acreditou nele. E por fim acabou demitido. Becca conta que sua mãe não havia lhe falado disso e o senhor responde que isso aconteceu depois que ela fugiu de casa. Então Poppy prossegue, dizendo que era o fim da viagem dos netos e que sabia que tudo estava para terminar. A menina indaga ao velho o porquê dele não pedir para a filha que os deixasse ir visitá-los, mas o homem não responde. Um tempo mais tarde, Becca e Tyler estão revendo a gravação, quando a garota ouve um barulho do lado de fora. Ela vê a Stacy falando agitada com os avós do lado de fora. O casal de idosos a chama para um outro lugar e a mulher os acompanha, saindo do campo de visão dos irmãos, que não são nem um pouco curiosos e não vão atrás para descobrir o que aconteceu. Nessa hora eles também perdem mais uma oportunidade de pedirem ajuda. Provavelmente pelo fato da fazenda ser afastada de tudo, Stacy chegou ali de carro, o que facilitaria uma fuga caso precisassem. Ou os irmãos simplesmente poderiam tentar enganar os avós, dizendo que gostariam de gravar com a moça e depois contar para ela o que estava se passando por ali. Em seguida, eles estão novamente do lado de fora, onde Becca tenta limpar a câmera do notebook e Tyler repara que eles não viram Stacy indo embora. Então Poppy aparece e informa que Nana tinha aceitado dar uma entrevista para o documentário. Sem demora, a moça começa os questionamentos e a idosa fala sobre um lago com criaturas de outro planeta, que tais criaturas cospem o dia inteiro e o cuspe dela fazia as pessoas dormirem, e que no fundo do lago as criaturas possuíam muitas pessoas dormindo, esperando até que fossem levadas para o planeta alienígena de onde as criaturas vieram. Após isso, a mulher fala que inventou a história e que aquilo não era verdade. No entanto, ela prossegue falando que as criaturas possuem antenas invisíveis. Depois dessa história, não tem por que continuar ali, tendo em vista que os avós claramente estão loucos e a qualquer momento podem se tornar agressivos, ou até mesmo revelar que tudo aquilo era um plano para se vingar de Lorena. Passa um momento de silêncio e Becca pergunta sobre sua mãe. Nana surta e a moça tem a ideia de contar a situação como se fosse uma história, de forma que seria mais fácil para a mulher falar sobre. Emocionada, a idosa fala que se pudesse dizer algo para a filha, diria que a perdoa. Mais tarde, revendo tudo com Tyler, Becca fala para ele que aquele era o elixir que ela queria dar para sua mãe. Pouco tempo depois, enquanto disfarçam mais uma vez do lado de fora, os irmãos veem que os avós se encaminham para os fundos da fazenda, e aproveitam a deixa para falar com a mãe pelo Skype. Assim que completam a ligação, os jovens pedem para a mãe que os buscassem o mais rápido possível, pois tinha algo muito estranho com os avós. Isso deixa a mãe preocupada e em seguida eles mostram os dois idosos para a mulher. Ao ver isso, Lorena fala que aqueles não são seus pais, depois tenta ligar para a polícia local, mas não consegue, justificando que era por causa da cidade ser pequena. Então ela diz que vai continuar tentando ligar enquanto dirige, e pede que os filhos saiam dali imediatamente. Bom, isso que dá mandar os filhos para a casa de parentes que você não vê há 15 anos, sem nem ao menos se preocupar em mostrar uma foto para eles saberem onde estão se metendo. E Lorena foi uma mãe bem negligente ao deixar os filhos vários dias com os velhos, e não pedir para falar com eles nenhuma vez para checar a situação, e por não dar atenção às preocupações de Tyler. Além disso, Lorena podia tentar ligar direto para o número de emergência, e informar o endereço que ela precisava de ajuda. Ela parecia ter ligado diretamente para a delegacia, e por isso não foi atendida. A polícia geralmente usa rádios para se comunicar, então se ela ligasse direto para a emergência e relatasse o problema, eles entrariam em contato com algum oficial pelo rádio, e não demoraria muito para eles irem até lá. Nessa hora, Poppy entra na cozinha e fala que após tomar banho, eles poderiam jogar em família. Nana também aparece e pede que Becca ajude a limpar tudo, e ela concorda. À noite, Becca e Tyler falam que iriam filmar do lado de fora, com uma desculpa para sair da casa, mas Nana pede que a menina limpe o forno primeiro, e novamente a faz entrar lá. Só que dessa vez, assim que ela entra, a idosa fecha a porta, a deixando lá dentro por uns instantes, e depois abrindo a porta como se nada tivesse acontecido. E se Becca tentasse escapar, provavelmente aquela porta do forno não iria ceder tão fácil, já que ela aguentava o peso da garota. Após isso, os irmãos tentam mais uma vez ir para o lado de fora, mas assim que abrem a porta, vem o corpo de Stacy pendurado em uma árvore. Ao mesmo tempo que Poppy aparece, fecha a porta e fala para eles irem jogar. Assim que eles começam a jogar dados, durante o jogo Poppy se mostra bastante competitivo, e fala que no refeitório o chamam de mestre. Becca então questiona que refeitório ele se referia, mas é ignorada e o jogo prossegue. Até a jovem falar que a bateria da câmera estava acabando, como desculpa para poder sair da mesa. Então ela se levanta, e quase que instantaneamente, ouvimos barulhos de gases, e o velho se levanta da mesa com cara de quem fez besteira. Nana começa a comer os biscoitos de forma descontrolada, e logo grita para a câmera. Tyler fica assustado com a situação, chamando pela irmã. No entanto, ela não o escuta, e decide ir até o porão, checar o que os idosos escondiam. No momento em que Poppy retorna, vem a esposa em uma pose bizarra, e fala que vai levá-la para o quarto. Voltando para o porão, Becca encontra fotos dos seus verdadeiros avós, e roupas de um hospital psiquiátrico. No andar de cima, o velho regressa, e diz para continuar o jogo os três. De volta para Becca, ela encontra os corpos dos avós, e é surpreendida pelo homem que diz que seu verdadeiro nome é Mitchell. Ele conta que os avós dos irmãos, ficavam falando sobre a visita dos netos, e que aquilo era uma maldade, pois eles sabiam que Claire, havia afogado os dois filhos dentro de malas no lago. E que ela merecia essa semana de avó, e completa dizendo que os filhos da idosa, estão no planeta alien da história que ela contou, e Becca e o irmão também iriam para lá. Então o homem começa a perseguir a menina, dizendo que a coisa branca de olhos amarelos que ele viu no campo existe. A seguir, arrasta a jovem, e podemos ver Tyler nocauteado no chão. Depois ele prende a garota no quarto com Claire, diz que todos eles irão morrer naquela noite, e volta até o garoto caído. Aqui, sabendo que aqueles não eram seus avós, e após ver o corpo de Stacy pendurado na árvore, os dois estavam em uma situação extremamente perigosa, eles precisavam se defender. Ao invés de ir para o porão, Becca deveria ter procurado algo para se defender, como a espingarda que o velho fingiu limpar, ou um atiçador de brasa na lareira, ou qualquer coisa que pudesse usar para nocautear os velhos. Usando o fator surpresa, ela poderia pegá-los desprevenidos, derrubando Mitchell primeiro, pois mesmo velho, ele é um cara grande e forte, já tendo provado isso ao derrubar o homem próximo à escola, e depois contar com a ajuda do irmão para derrubar Claire. Tyler fica congelado na cozinha, Mitchell coloca a câmera para filmar tudo e tira sua fralda. Nesse meio tempo, Becca tenta fugir do quarto, mas dá de cara com a idosa encarando a câmera. Na cozinha, o velho caminha até o jovem e murmura que nunca gostou dele. Tyler continua paralisado de medo, Mitchell veste o terno e fala que vai pegar o trem para ir na festa da firma. Ao mesmo tempo que a esposa começa a se arrastar pelo chão, entrar sob a cama e começa a atormentar Becca. No andar de baixo, o irmão da garota continua congelado, o velho pega a fralda, vai até ele e lembra que o menino tem problemas com germes e esfrega a fralda suja na cara dele. E cara, quem ficaria parado em uma situação dessas? Sendo que você não está amarrado nem preso de nenhuma forma, e esse garoto tem um incrível controle sobre não vomitar, pois o cheiro deveria estar horrível. Voltando para o quarto, a idosa começa a fazer barulhos estranhos e agir como um fantasma. A jovem para em frente a um espelho com os olhos fechados, a mulher a ataca, quebra o vidro do espelho e Becca aproveita a oportunidade para pegar um dos pedaços. Em seguida, é jogada na cama, enquanto Claire parte para cima dela, como se estivesse possuída. A menina então usa o caco de vidro, finaliza a velha e arrebenta a maçaneta da porta para fugir. Na cozinha, o velho continua a perturbar Tyler, que ainda está paradão feito uma estátua. Becca chega até o local, ataca o homem, mas é logo derrubada. Vendo a situação da irmã, o garoto finalmente resolve fazer algo de útil, e começa a atacar Mitchell, como se estivesse em um jogo de futebol americano. Após derrubá-lo, Tyler usa a porta da geladeira para finalizá-lo. Em seguida, os dois jovens saem da casa na chuva, e justamente nessa hora, a polícia aparece com Loretta. Algum tempo depois, vemos a mãe dos meninos dando uma entrevista para a filha, e ela faz um relato emocionante do dia em que fugiu de casa, conta que agrediu sua mãe ao tentar fugir, e que em seguida foi agredida por seu pai, deixando todos em choque. A mulher completa, dizendo que foi ela que recusou todas as tentativas de aproximação dos pais, e que Becca não precisava procurar o perdão dos avós, pois a mãe sempre teve. A seguir, ela pede que a filha não guarde rancor do pai, e vemos momentos das crianças com um homem. Terminamos com mais uma sessão aterrorizante de Tyler fazendo rap, e Becca se penteando em frente ao espelho, mostrando que ela havia superado seu trauma de se ver refletida, e o irmão superado o trauma de Germes. Toda essa situação poderia facilmente ser evitada, se Loretta tivesse o simples cuidado de mostrar ao menos uma foto dos pais para os filhos, e mesmo que ela não tivesse nenhuma por ter ficado 15 anos sem falar com eles, isso seria fácil de arrumar, já que ela investigou os pais e descobriu que eles tinham um site de aconselhamentos. E que tipo de cidade é essa, onde dois pacientes perigosos escapam de um hospital psiquiátrico, e uma busca incessante não acontece até eles serem encontrados. Não precisa ser nenhum detetivo para ligar os pontos, já que várias pessoas do hospital sentiram a falta dos avós verdadeiros, no mesmo tempo em que os loucos tinham fugido. Então com certeza, um policial que estivesse investigando o caso, iria até a fazenda, questionar se o casal sabia de alguma pista sobre os fugitivos, e aí seria bem fácil dos irmãos conectarem a história, já que o oficial definitivamente mostraria uma foto dos fugitivos para a Becca. Fala galera, esse foi como derrotar a visita, você seria capaz de sobreviver a essa situação? O que você faria de diferente? Me contem nos comentários. E não esqueça de fazer o download de Genshin Impact no link da descrição, isso ajuda muito o canal galera. E se você fosse para uma casa no lago com seu marido, e pela manhã algo terrível acontecesse, fazendo você ficar preso no local sem poder escapar. O que você faria? Quer saber como derrotar a Tio Death? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outros vídeos aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você mandar seus filhos para a casa de parentes que eles não conhecem, não esqueça de lhes mostrar uma foto deles.